DJ Samuca RS DJ Oficial Ritmo dos Mega Ritmo dos Mega O canal de Megafunk Mais atualizado do YouTube O DJ é pelo que avisou Tu não quis acreditar O teu zinque avisou Tu não quis acreditar Que na onda da balinha Que você ia sentar Que na onda do quadrado Que você ia sentar Tenta na venta pra você machucar Sigo devagar pra você machucar Nada do quadrado que o DJ prova é te botar Nada do quadrado que o DJ prova é te botar Nada do quadrado que o DJ prova é te botar Legenda por Sônia Ruberti